Boa noite galera, cadê você? Aqui é o Dano João pra você. Vou ensinar pra você uma coisa que você vai aprender muito rápido. Que quando você quer que sua vida é complicada, quando você acha que sua vida tem problema, quando você acha que sua trabalhando não é bom, quando você acha que você vai doente toda hora, esse problema é que Deus não é feliz com você, sabe? Entende uma coisa, muito rápido, precisa de você aprender. Quando você tem problema, você precisa entender uma coisa que Deus não é feliz com você. Você faz uma coisa ruim que Deus é triste com você. Você precisa de resolver esse problema, é complicado. Quantos tempos você não fica pra Deus, você nunca vai falar pra Deus que desculpa, eu fiz essa coisa ruim, que você vai me... Entende o que eu quero falar com você? Que porque você vai fazer comigo ruim, que eu vou bastante doente, que meu trabalho não foi bom, que meu marido mais briga comigo, que meu namorado vai dizer pra outra mulher, isso tudo coisa quando foi na sua vida todos os dias, isso não é normal, você precisa de cuidado muito rápido. Claro que Deus não é feliz com você, tá certo? Por isso, quando você acha que isso tudo foi com você, muito rápido, esqueça todas as coisas, vou ficar com Deus, vou para a igreja, vou para o seu Deus, que muito rápido Deus você vai ajudar, tá certo? Por isso, sempre te amo Deus, respeita Deus, sempre com Deus, tá bom? Beijo, coisa boa pra você. Tchau, tchau, tchau.